Disputar a atenção dos jovens com redes sociais, jogos eletrônicos e influenciadores não é uma missão fácil. Hoje você vai conhecer professores mineiros que inventaram estratégias criativas para manter os estudantes concentrados. Dançam, cantam, inventam paródias, fazem de tudo para tornar as aulas mais interessantes. E além de conquistar os estudantes dentro das salas de aula, eles também estão fazendo sucesso pela internet. Vamos lá ver. Só um palpite, essa professora dá aula de quê? Acertou quem disse química. E não basta só ser compositora, tem que ter ritmo e batuque. A professora Juliana dá aula de química num colégio privado aqui no bairro João Pinheiro, região oeste da capital. A turma é essa aqui, terceiro ano. Vamos ver como é que está o clima dessa turma aqui agora. Espera aí, vamos ver. Tieti, próprio e but. Licença, tudo bem? Eita! Bom dia, como é que vai? Ei professora, está famosa, hein? Por que a senhora está tão famosa assim? Ué, não sei, acho que é por conta dos meus alunos que me fizeram famosa. Quem é que foi o engraçadinho que fez esse vídeo? Foi a Leia. Ah, dona Letícia, pode explicar direitinho essa história pra gente. Me conta, Letícia, por que surgiu essa ideia? A professora falou que ia cantar a música, a gente resolveu gravar até pelo pessoal que não estava na sala no dia, né? Aí eu falei, professora, pode postar? Ela falou, pode. Postamos, ficou famoso, todo mundo amou o vídeo. Viralizou, gente! Na verdade, eu quero ver com você agora, em tempo real, quanto que está esse vídeo. Eu tive a informação que passou de 100 mil, é isso? 100 mil? A gente já está com mais de 4 milhões. Eita! 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 Depois dessa sinfonia de eitas, eu quero conferir esse dado. Vamos ver aqui. 4 milhões ponto 3. Eita! Olha aqui, Dudu, será que a gente consegue mostrar 4 milhões ponto 3? Dê só uma olhada na reação da Juliana quando ela soube que o vídeo viralizou. Como você sente com o vídeo batendo 2 milhões de visualizações? 2 milhões? Tá bem gostoso. O que você passou? Gente! O que uma aula de química não faz, hein, professora? Bom saber que o trabalho da gente é reconhecido, que eles estão absorvendo. Que pra gente chegar na música, tem todo um trabalho por trás. A gente não chega aqui cantando. A gente sabe disso, professora. E esse trabalho todo foi feito para que os alunos tivessem mais facilidade para compreender a química orgânica. O que é isso, gente? São bons orgânicos que estão presentes em vários momentos do nosso dia de vários. A cetona, por exemplo, que a gente usa pra poder ficar no falte. O álcool que a gente usa pra higienizar as mãos é uma função, são funções orgânicas. Então a música ajuda eles a fixarem e lembrarem que tem química orgânica em tudo que a gente faz no nosso cotidiano. Então é uma musiquinha pra ajudar na nomenclatura dos compostos orgânicos. Os alunos do Terceirão garantem. Essa fórmula é poderosa, viu? Ah, eu acho que assim fica muito mais fácil de aprender, né? A gente consegue absorver muito mais o conteúdo e fica muito mais legal dinâmico na sala também, né? Das lições de química pra aula de matemática. Se tá multiplicando, você para somar. Pararampa! Pararampa! Com vocês, o Guilherme, professor deste cursinho pré-vestibular em Betim, na Grande BH. E o ritmo aqui é funk. Você viu aí que a galera entra no ritmo, né? Pararampa! Eu não tenho ritmo nenhum, professor. E confesso que além de não ter ritmo, matemática é uma das piores matérias que eu já tive na escola. Sim, matemática é super tranquilo, fácil. Pra você, e pra ficar mais fácil, completa aí com ritmo funk, né? Você acha que aprende? Não, antes. Gente, aprende ou não desse jeito? Aprende! Ah, então a galera tá fiadinha. No funk ou na matemática? Nos dois. E olha que esse funk ajuda os estudantes a entender uma matéria difícil, logaritmo. Me conta, dá pra aprender ou não? Dá pra aprender, sim. Mas você curte matemática ou não? Não. O Guilherme começou a dar aulas há 13 anos e ele descobriu que unir números e música é uma equação infalível. Quando que veio assim, hum, acho que pra ensinar matemática eu preciso criar alguma coisa aqui pros meninos catarem rápido? Então, a gente sempre tem que ir adaptando, né? Matemática não é uma matéria muito querida. Tá aqui eu pra provar que não. Não é das mais queridas. Então, você sempre tem que usar o bombô, né? Fazer os meninos integrarem mais na sala de aula, que eles pertencem à sala de aula, né? Com avanço tecnológico, celular, os meninos querem ficar tudo no seu plano. Se você deixa a aula mais interativa, você brinca com um, brinca com o outro, faz a música, os meninos acabam prestando mais atenção. E eu acabei de ficar sabendo que isso aqui é só um ensaio. É um ensaio. É mesmo? Tem uma preparação ainda? Tem, a gente vai mandar ver agora, né? Então, bora? Bora acompanhar mais um trechinho? Bora. Agora, parece que é com ritmo mesmo, com som. É, agora é com batidão. Eita! Vai começar o funk, galera. Mentira, aula de matemática. Vou assistir, tá? Você tá vendo aí a preparação do professor? Tá tirando a camisa. Ixi, o que que vai sair? No meio da aula, um figurino completo. Ó, palmas, galera. Olha lá. Professor de matemática, sim. Não lembro, não. Não conheço, viu? Ó. Eita lá. Mais um adereço. Esse aí é preparado. Tem todo um figurino, você tá vendo, né? E se tem é o escorrente, tu passa multiplicado. Ah, quem tá aí? Ah, quem tá aí? Se o escorrente tá na base, tu passa é dividido. Tu sempre mantém a base. Base, base. Tu sempre mantém a base. Base, base. A aula agora é de uma campeã de criatividade. Sim! A Lavine é uma professora tão brilhante que já até ganhou um prêmio. Daqui a pouco a gente vai contar os detalhes tim-tim por tim-tim. Mas, antes, vamos assistir a uma aula sobre o Egito Antigo? Aí eu pergunto o seguinte, Lavine, é professora ou é escola de teatro? Os dois! Mas, história é isso, né? Voltar, fingir que tá vivendo e ir pra aprender melhor. Não, e esse vídeo aqui, olha só, quase um milhão de visualizações. E você disse, história é isso. Mas também a forma como se ensina uma criança. Tem todo um teatro. É. Hoje em dia, a nossa educação, essa nova educação, a educação da interação, ela precisa dos alunos, da participação dos alunos. Esse vídeo, por exemplo, foi criado com eles, por eles, pra eles. Então, sugestão, gente, o que vai ser o Rio Nilo? O que vai ser a água? O que vai ser tudo? Eles fazem parte. Eles constroem a aula junto comigo. A mineira de 25 anos começou a postar os vídeos nas redes sociais no ano passado. O conteúdo fez tanto sucesso que viralizou. O vídeo que viralizou mesmo da história da África, que foi o que mais bombou, é um vídeo que fala sobre uma educação antirracista, que é uma coisa muito cara pra mim. Então, falar sobre uma escola que se preocupa com uma educação que vai pensar os preconceitos, a nossa sociedade, as nossas diversidades, isso pra mim foi o mais emocionante, né? Viralizar com algo que é tão caro pra mim. E é isso que eu ia falar agora. Coloca então na tela o vídeo da África, porque tem um antes e um depois, né? Antes, quando as crianças se perguntam, né? Quando a gente fala de África, o que vocês pensam? O que vocês lembram? Tem todos gravizados. As pessoas não. Tem problemas. Tem pessoas do isso. É meio que o cachorro. A cabeça do... E aí a surpresa depois da aula. É, eles mesmos perceberam a surpresa. Você lembra, professor, aquele quadro? Era cheio de coisas negativas. Era pequenininho. Eu gostei disso, assim. A metáfora que eles fizeram como a explosão de ideias, de novas ideias positivas, sobre o continente, que não é um país, que eles falavam muito. É um país. Não, não é um país. Olha, tem vários países. Se eu falar África, o que vocês imaginam? Eles sabiam muito bem sobre a agricultura. É a rica e sal. E aí? Sal. Clãs. Resistência. Resistência. A poeira. Escaridão. É. É. E aí, Ficou. Nigéria, dozônia. E quando eles foram me trazendo isso, foi a parte que eu falei, caramba, educação funciona, né? Educação dá certo. Gente, educação ensina. É, educação transforma. E quem transforma vidas assim, com tanto empenho e tanta dedicação, merece reconhecimento. Foi por isso que Lavínia foi premiada em uma disputa que envolveu 450 professores. Eu sou escritora, então a minha coisa é pensar, criar, inventar personagem, inventar. Então isso fazia parte da minha prática. E por causa disso eu ganhei um prêmio no ano passado, chamado Prêmio Perestroika para Professores Criativos do Brasil inteiro. E aí eu ganhei na categoria Educação Básica, pensando nisso. Professores que estão inovando, que estão criando. E aí foi muito legal porque foi tudo junto. E aí veio o vídeo, viralizou. E aí, de repente, o prêmio. Então assim, veio muita coisa junto. E é legal quando nós, professores, somos valorizados pelo aquilo que a gente faz. E muitas vezes a gente acaba fazendo escondidinho e a gente não posta para o mundo. Tem vários professores incríveis por aí que se inspiram. Eu mesma me inspirei num professor para fazer esse vídeo de Oni Matos. Ele fez isso com os alunos dele. Eu falei, deixa eu fazer também. Então a gente precisa se inspirar. E aí quando você recebe um prêmio, é legal, né? Assim, remonta tudo junto. E aí a gente fica muito feliz e muito honrado de ter ganhado esse prêmio. A Lavínia já publicou 13 livros. Ela escreve sobre a temática racial e é uma inspiração para os alunos. Mostra para a gente um pouquinho. Ó, esses aqui são dois dos meus livros. Mistério da Sala Secreta e o Entre Três Mundos. O foco do meu trabalho hoje, depois que eu entendi a problemática racial e me entendi também como uma mulher negra, eu comecei a trabalhar isso. Eu queria que os meus leitores se vissem dentro de um livro, vissem a cor dele, o cabelo deles, as realidades sociais em que eles vivem. Eu visito muita escola pública, então eu queria trabalhar com isso e que os alunos fossem protagonistas dessa história. Então aqui a gente tem fantasia, a gente tem mundo mágico, a gente tem poderes, a gente tem uma escola sendo fechada, que tem que ser defendida. A gente tem uma lenda misteriosa e a gente tem muita história também, porque eu sou professora de história e tem que puxar saco. Então aqui a gente tem heroínas da independência, a gente tem muito sobre a história do Brasil também. E assim, Lavínias, Guilhermes e Julianas transformam vidas. O resultado são adolescentes felizes, confiantes e, de quebra, notas excelentes. Essa prova aqui foi incrível. As notas de vocês são incríveis. A gente faz com muito amor, com muita crítica, não é só de amor que a gente vive, a gente precisa de valorização salarial, valorização de todas as formas, mas é interessante quando a gente vê que é gostoso fazer o que a gente faz, porque o que a gente faz com amor fica mais fácil de ser feito. É muito difícil ser professor, é muito trabalho, é muito descaso, mas quando a gente recebe esse carinho, acalenta o coração. Mostra o meu carinho. Muito, amém! Eu espero que todos os alunos tenham a oportunidade de ter uma adolescência, um tempo de escola solar como eles estão tendo aqui. Então pensem nisso, lembrem-se disso quando vocês estiverem indo nas carreiras de vocês, que a gente vai estar aqui sempre torcendo para vocês voarem cada vez mais alto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho